E aí Ghost, eu quero um minuto de atenção de vocês que eu estou trazendo uma nova série pro canal Como vocês podem ver aí pelo título E sim, eu quero fazer a verdadeira história do Five Então pra continuar essa série eu quero 2 mil likes Pra eu estar continuando trazendo essa série que vai ser muito, muito show Cês me dão esse voto de confiança? Então eu vou estar olhando os comentários aí pra ver o que vocês acharam dessa nova série Com 2 mil likes eu trago o segundo episódio dessa nossa incrível série de suspense e terror Ai ai, então vou estar de olho nos comentários Também não se esqueça de se inscrever que nós estamos quase chegando a 500k Ai que sono Ai, mas já já eu vou ter que ir pro meu novo emprego Onde eu vou ser vigia de um lugar de salões de festa Umas coisas bem doidas assim Sabe, aquele lugar meio que dá um pouco de medo Porque lá dizem que tem umas assombrações Uns bonecos que correm atrás de você Dizem que só tem uma vigia que trabalha lá Uma moça Mas todos os homens que trabalham lá eles desistiram Só que eles estão pagando tipo muito bem Ah, essas coisas que as criançadas ultimamente falam Sobre assombração, essas coisas Eu acho que... Ah, deve ser coisa a cabeça deles Por que que um boneco ia vir correr atrás de mim ou... Senão também aquela mulher nem estaria trabalhando mais lá Bom, eu vou fazer meu café aqui da tarde E vou ir pra lá porque eu vou passar a madrugada lá Ai, ai Bom, vamos logo, eu não posso ficar me enrolando aqui Assombração, boneco que corre atrás de você É cada coisa que essas pesadas falam hoje em dia Olá, eu fui o novo vigia contratado Acho que pra te ajudar Ah, meu nome é Júlia Então, é o seguinte Eu fiquei sabendo que você ia vir sim Seja bem-vinda Eu posso te mostrar tudo Ou não Não sei se você vai querer conhecer Ah, eu quero conhecer sim Ah, que bom Então, a gente pode te conhecer Só tem que falar pra nada Não, vai Falar nada Tá bom É, é melhor você descobrir sozinho Ok Mas esse lugar é meio estranho, né? Ah, nossa, imagina Não, é que eu vi muitos boatos aqui Mas tudo bem Que tipo de boato? Ah, que aqui tinha uns bonecos que andavam E essas coisas loucas Ah, acho que não, hein? Você deve estar confundindo É, um boneco que anda Onde já se viu, né? Boneco andar até para É, é verdade, né? Nada a ver Então, essas aqui são as salas Uhum Aqui Meu Deus O que? Essa sala não é muito Estranha? Muito estranha Ah, mas eu acho Acho normal Ah Nunca aconteceu nada aqui Não, tudo bem É que tinha umas coisas desenhadas ali na parede Mas eu acho Mas tudo bem, né? Isso aqui era festa de criança? Ah, na verdade é o seguinte Aqui é festa em geral, sabe? As pessoas que querem que a festa aconteça Elas alunam o lugar E a gente faz a festa Com as atrações que a gente tem aqui Ah, entendi Maneiro Mas é um pouco bizarro isso aqui, é Mas tudo bem, né? Ah, não é não É que é o seu primeiro dia Logo você se acostuma É, espero eu que me acostuma Ok O que mais tem pra cá? Ah, tem banheiro Uhum 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 Nossa, esses bichinhos aqui são bizarros Ah, imagina É tudo normal Não sei por que você está estranhando tanto É porque eu não gosto muito de boneco, sabe? Eu tenho, digamos que, medo Ah, medo? De boneco? Ah, é Eu tenho medo Ah, eu não tenho medo de boneco, não Até porque eles não fazem nada É, mas eles têm umas caras assustadoras Mas tudo bem, né? Hum Ah, eu acho que a impressão sua Hum É, só deve ser Eu acho que eu estou um pouco assustado Porque realmente eles contam muito boato Sobre esse lugar aqui Mas tudo bem Sim, sim Mas a impressão sua E esse barulho que você estava vendo Não é nada, viu? Ah É, eu já ia comentar Mas tudo bem O que que é isso? Eu já tenho que te mostrar É essa sala aqui Eu não sei se você vai querer conhecê-la Por quê? Entra aí Ai, Jesus Cristo Fecha isso aí Ah, eu avisei O que é isso? É a sala das nossas fantasias Tem certeza que isso aqui é para criança? Tem As crianças adoram Mas parece tão real Ai, eu não preciso Você está muito assustado, viu? Acho que você não vai servir para trabalhar aqui, não Não, eu vou sim Mas eu acho que eu fico longe dessa sala Tudo bem? Ah, tudo bom Eu posso cuidar dessa Isso Isso vai me ajudar bastante O que mais tem para cá? Tem essa sala aqui Ah, esse aqui é o fogão principal E a principal Ah, que bonito Ei Oi Um Dois Não era para ter mais um boneco aqui? Ah, não Não era, não Ah Ai, meu Deus Entendi Pera só um minutinho Que eu vou ir no banheiro ali rapidinho Que eu estou um pouco apurado Tudo bem Tudo bem Ai, ai Vai ser difícil esconder as coisas dele A menina está falando Estou ficando com medo já Meu Deus Ai, meu Deus Que desamado O que é isso? Que susto Tem um troço ali Eu juro Eu vi um Um urso Você está ficando maluco? Não Eu vi Ó Ó Vem aqui Ai, meu Deus do céu Nossa Ele estava aqui Ai, não tem nada aqui Seu menino Eu Mas Tá, acho que a coisa está na minha cabeça Mas eu juro que eu vi Eu estou dizendo Você não vai servir para trabalhar aqui Porque você Fica aí com medo E aqui as coisas são realmente diferentes Mas Tá, desculpa, desculpa Não falo nada para o chefe Eu 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 vou me controlar Tá, tudo bem Tudo bem É só Eu achei estranho Então Vamos continuar? Tá bom Vamos A gente estava mostrando coisa para cá, né? É Aqui é a sala principal Alguma coisa não está me tirando bem Tá O que tem lá para trás? Então, hein? Aqui O que tem aqui? Meu Jesus Cristo amado Senhora Ju Que isso? É Eu estava com medo de você ver isso Me Mas Ai, eu não sei como te falar Mas é que para mim isso aqui é normal Você vai estranhar um pouco mesmo Oh Eu posso chamar de Ju? Pode Não tinha um trocinho amarelo lá no meio? É... Eu acho que só tinha um boneco Jesus Cristo amado Ai, meu Deus Meu Deus Não dá dono para esconder O que eu faço? Só falta esse troço virar para mim Aí eu morro Ahn? Ok Olha Ju Eu não queria dizer nada não Mas eu sinto que você está escondendo alguma coisa de mim Cadê o outro boneco dali? Ai, eu estou a sua Outro boneco? Eu nem estou aí Peraí Ai, meu Deus Ju Tinha 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 Não sei Não sei Eles devem Os empregados devem ter recolhido para limpar A fantasia Devia estar suja Eu Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui Porque Esse boneco está se mexendo? Não está, não Ju, você tem certeza que esses bonecos Você está me escondendo em alguma coisa? Eu acho que Por hoje está bom, né? Se a gente mostrar Acho que já deu para você conhecer Seu único que eu trabalho É ficar lá na recepção, vizinho Ah, eu vou ficar lá na recepção É porque você falou Ó Porque conforme aqui tem Opa Ju Aquele boneco não estava ali E você viu? Estava ali sim Você entrou ali Viu que tinha um monte de boneco Sai daí Pelo amor de Deus Me explica Ju Me explica o que está acontecendo aqui Eu não estou ficando louco Eu não sei o que está acontecendo aqui Porque está tudo normal para mim Ju O que foi? Olha onde esse boneco está Ai, agora ele se mexeu Não 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 Ah, tá Eu tive alguma impressão De ter um boneco ali Mas tudo bem O que está acontecendo aqui Você vai descobrir Em breve Eu não posso te contar No seu primeiro dia Eu não sei se você vai durar aqui Como assim eu não vou durar aqui? Porque não é muita gente que aguenta esse trabalho Agora eu estou entendendo porque eles estavam pagando bem Boa sorte Eu preciso trabalhar Mas Ju, como é que você... Eu quero ir embora Eu quero ir embora Não, você não pode ir embora Você tem que ficar aqui vigiando É o seu trabalho Os bonecos estão andando Não Não Eu vou sentar aqui Olha, quer saber O que é essa sala aqui é mais tranquila Que eu vou vigiar pra lá Você é muito mal acostumado O que que está acontecendo nesse lugar? Olha aquele boneco Ele está andando Eu estou vendo coisa Ai, meu Deus Eu estou vendo